Nesse exato momento o Nookzinho já tem trocação hein Vamos ver esse round pistol O Léo já leva o mote Ih rapaz, trocação insana São dois eliminados já Caraca Dois pra cada lá Opa, aqui vai ser nosso Dois pra cada lado agora Hein Desceram, boa Desceu e o Henrique tava esperando Pois é E agora dois contra um hein Bora ver se ele Sabe nem que tá aqui em cima do duto Vamo ver Bota a cara no sol bebê Bota a cara no sol bebê Avança aí Ele tem a mamita O SM tá cravado Vai chegando no shill Olha só o silêncio O SM Já tomou ali um susto E a cabeça estourada Parece que é Pequena invasão feita a trocação Que a NG já leva dois Três, daqui na conta Tem topo, puxa a pistola Cooper leva ele na sequência São três contra dois agora Sainz que vai descendo rampa Tem que encaixar ali o Cooper Enquanto isso o Lucas tá segurando junto com o Leo Exatamente, tem que jogar com calma Eles tem armamento agora Conseguiram juntar Eles não tem colete pelo menos E eles tem 40 segundos pra jogar Então vamos segurando Dá o retake junto também 20 de vida no Cooper Realmente Bem meado Sainz que já viu por ali o utilitário Ai meu Deus Fica esperto, Leo 25 segundos Ele vai tentar Vai tentar Abertura Sainz que Vai trocando com o Leo Abertura Voltou pra cantar Bala pra cima dele Não conseguiu A bomba foi plantada Vem pro retake A equipe deu plano Olha o Cooper Abriu Dumbledore Tem visão VSM Nossa Costinhas ali por baixo VSM Conseguiu abaixar Pulou Sainz que pra finalizar Fala galera Hoje apresento para todos vocês O BC Games Site com diversos modos clássicos Mais conhecidos para todos vocês Divertirem nele Como Crash, Dados, Switch, Bozana E outros variados modos E de presente para vocês Entre já no site Pelo link na descrição E aproveite a roleta da sorte De graça rapaziada Para quem entrar pelo link E o que você conseguir retirar nela rapaziada Será 100% seu Site bem completo E bastante divertido rapaziada Eles trabalham com vários tipos de moedas Depósito e retirada Sem burocracia nenhuma rapaziada Bem fácil de utilizar o site Não esqueça de utilizar meu link na descrição Para as promoções grátis Para todos vocês Fechou? Link na descrição Fui Olha o time Deu as costas Olha o Cooper Pode pegar por trás Abertura No VSM foi eliminado Lucão já leva o outro Cooper vingado Plantou a bomba Empece retake Lucão KNG do outro lado Foram mangados por aqui Abriu KNG leva a pior Trocação Veio o Sainz Sem vida por aqui Que emoções a flor da pele Ele vai tentar o fake Opa Sainz que avançou Fingiu Voltou Do outro lado Lucas Vem pro defuso Abriu Está muito Sem vida Ah se esquivou E o Bills vai levando Dois Já foi eliminados Varadasso no Lucão KNG Vai abrir Sainz que levando O KNG Vai plantar a bomba Olha o Léo Puxou Algui Cantou Conseguiu eliminação Léo Leva mais um Vamos ver O VSM abriu Já leva o primeiro É o VSM na tela Pra vocês Cantando Opa Vem com o Léo de novo Cooper abriu ali Pro cima Soca Abertura pra ali Boa VSM Luiz vai levando VSM na sequência O Léo Arranca o tampo Do Bills Abertura Léo não deu Enquanto isso Lucas Já mandou o Molotov ali Tirou o céu 3x3 3x3 A gente perdeu o bombe Temos ganhado Pra fazer retake Pelo menos Pois é Bombear um pouquinho melhor Exatamente A gente vai liberando A gente tem um player Também na região do terra Pra fazer essa Ai meu Deus Mandou a smoke Abriu Arriscou Tira o shake Olha o Lucas Trocação franca Trocação sincera 2x1 agora Sinek tá no chão Trabalha bem Trabalha bem Olha o Cooper Na tela Vamos ver a abertura Boa É mais um round Por aqui no plano 8x3 Agora sim Olha o shake Reabriu por aqui Boa Já botou o shake No colo do capeta Olha o Bills Plantou a bomba Não tem problema Vem pro retake Vem calmo Boa Léo Já foi Léo Só falta um agora Só falta um E a bomba Sai que leva O Léo na sequência Vem mais um Perigoso Olha o Molotovol Levou o primeiro Pode levar o segundo Shake Que foi eliminado DSM no chão KNG No pulo do gato Bills Toma aí essa balinha No calcanhar de Aquiles Só pra ficar esperto Planta aí Vai Triumph Quero ver Não vai ser fácil não Pegar 54 E plantar de volta Deixa eu ver o Sinek Na tela leva o primeiro Sinek leva o segundo KNG leva o Cooper São dois contra dois agora Dois alfados KNG cai por aqui Vem Que isso O Léo tá cravado Lucas Vai ser por fora o Bills Morto e leva o 1 Lucas vem Manda o Sinek O Cooper logo na sequência Pra cima leva o Bills Dois contra dois Invadiu 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 Vem Léo Por aqui o KNG Lá de baixo Pegou Vai pulando igual um Macaco louco Tá no chão Bombear é nosso Bombear é nosso Já deram um pezinho Pra VSM avançar céu Olha só Pois é Opa Pulou por aqui Trocação Franca VSM Perde por ali A troca na USP Do Mortem Vem o Shake Abrindo pro ar O Bills Lá de trás Sinek leva o Léo Lucas no chão Ali com o Mortem Henrique Meu Deus do céu Vem com dois x dois Olha o Bills Ai Jesus Passou Abriu Eita Ah Lucas Ah Lucas Vem Shake Pois é Explotou Vem na invasão Henrique já leva o Sinek Olha o Bills Elimina o Lucas KLG na eliminação KLG também Mais um abaixo no Cooper Mortem Segura o VSM 2x2 Opa 3x2 não O Léo tá só a capa O Léo Nossa o Léo só tá É verdade O Léo só tá Alma KLG Foi eliminado Henrique pra finalização Bom Abaixo e boa abertura E foi pro céu Ali em cima o Shake Uh Na abertura Bills já viu Mortem leva o Léo VSM Na vingança Um pra cada lado Bills Lucas leva o Tampus Mirilho Bills Cooper Leva o Lucas na sequência A trocação é franca Tentou abrir por aqui O Cooper em cima do Lucas Consegue a eliminação Sai que leva o KLG Só sobre o VSM Sobre o Henrique VSM por trás Deve o Cooper De cima Na justiça Por aqui pra finalizar O Rond Vai ter esse ruxadão Henrique vai abrindo Já leva a cabeça do Mortem Fica esperto por aí Por esse varadaço Viu e segura por enquanto Pantagem numérica é boa Lucas na tela O Siren que abriu por ali Em cima do Henrique Tá no chão Siren que ainda Iguala por ali Olha o Shake Abertura O Léo vai levando Boa O KLG na trocação De perto Não conseguiu levar Pior ali por cima O Léo eliminado Só sobra o Lucas Vai pra cima Arranca um Tampo aí Vai Lucas Dá esse presente pra nós Olha lá Causa um pouquinho mais de dano Qualquer kill é importante Abertura Toma essa pedrada Toma essa outra pedrada Meu filho Rapaz Tão deixando a gente sonhar Ué Vai querer levar um round na bala? Ficou com medo Ele não tinha informação ainda Nenhuma Prefere ele jogar ainda Com 40 segundos Tentar fazer esse clutch Jogando Descobrindo antes Até pode achar uma arma Cooper ali em cima Fechou uma famas Pelo menos Segurando Opa E vai virando Tem 20 segundos Tem tempo ainda De limpar um pouco o bomb E fazer o plant E como o Cooper tá longe Vai ter que fazer barulho também O Cooper tá segurando ali O nada Realmente Não tem informação nenhuma O Lucas fez toda essa rotação No chill Agora o Lucas ouviu Já fez o barulhinho assim Lucas já deve perceber Que ele vem pelo duto Também Ele tem uma posição muito forte agora Qualquer lugar que o Cooper for Ele vai ter que fazer barulho Pra entrar A não ser que a janela Esteja quebrada Acho que não tá Porque o Lucas não tá nem olhando Não, não tá quebrada Boa, boa Dumbledore tá fechada Janela não tá quebrada Ó, agora sim Olha o Lucas Vem o Cooper Trocação Quase, quase Quase deu pro Lucas E o Cooper vai levando mais um round Por aqui Encosta Triumph 13 a 12 Começa na vantagem numérica Round Armada é outra coisa Cooper Leva o Lucas Olha o morto Manda uma esmerilhada Vcm Léo Perde a cabeça 2x4 Agora a gente ficou Pode optar até por Jogar mais safe aí Tendo pegar algum kill E depois Se não der Guardar, né Porque realmente 2x4 Agora vai ficar difícil Vamos jogando com calma Vamos ver o que a gente encontra Tem 1 minuto e 10 ainda Pra gente trabalhar Fedeu Vamos indo agora na tela Dessa alpe do Henrique NG Por enquanto fica Lá fora O Cooper Energia positiva Vamos embora com o plano Léo Léo Motem 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 com a sua alguizinha Poderosa ali Tá cravado, hein Essa posição é muito forte Tá deixando nenhuma mosca Passar ali Tem que ser bangado Desbocado Vai Vcm Não dá cara O SM Conseguiu a eliminação Levou o primeiro Levou o segundo Leal Na eliminação Não Por aqui o KNG Pra vingança Motem Numa posição perfeita Difícil invasão KNG Abriu Shake Pra levar o crânio Do KNG 4x2 Perdemos 3 players Já Muito rápido O Percassa no pombo Lucas Tá no chão E agora Sobrou de novo Sobrou apenas um 15º round Praticamente Iminente Aqui pra Triumph Vai guardando A marmita Do outro lado Não tem nem Que o Henrique Possa fazer Agora Exato Não tem muito Que ele possa fazer A melhor oportunidade De ele é conseguir Pegar o Makar Pra guardar A gente vai Pro 15º Já A gente entrega 2 match points Pra Triumph E o problema Justamente É a nossa grana A gente não vai conseguir Comprar muito bem No próximo também Vai ter 13 400 Saindo Lossos bônus Máximo Ficou um Não dá pra guardar Essa K Já manda Pokéball Será que ele vai? Eu não tento atirar Mais um Viu Se o plano vai reagir KNG vem trabalhando Dentro da Smoke Shake Zula Olha o Cooper Trocação de algumas coisas Ali por volta Por enquanto Domina Fora O Mottem O Cooper tá avançando Cooper abriu Por aqui Conseguiu a eliminação Do Henrique Já começa com menos um Por aqui o round A equipe do plano VSM Nossa A gente não tava preparado Pra esse avanço Já começa a ficar difícil Esse round Meu Lucas Tentou o varado ali Abertura do Cooper Vai levando VSM Na sequência Que desastre Que desastre Só sobra o Lucas KNG abriu Pra cima Foi eliminado Por fora O KNG Todo miado Vai dar de frente Com o Shake Eliminação E mapa Pra equipe Da Triumph Mapa Pra eles Realmente Começaram Forte Opa Opa Toma essa Pra ficar esperto Quer outra bebê Começamos bem Começamos bem Segura Agora a gente Joga com calma Avançando varanda Com o KNG Por enquanto A nossa A gente só não sabe Disso ainda Pois é Tá soltinha Dá pra jogar ainda Dá pra gente Entrar fundo Já pegou um player lá Por que não Por enquanto Por enquanto A Triumph O Henrique Só sobra ele agora Abre por aqui O Cooper Leva o Sonic Mas o Cooper Faz a vingança Round aberto Pra Triumph Nossa Olha o Cooper Vai segurando muito bem Por enquanto O plano Tem só uma banca Pro retake Bangou Olha o Lucas Abriu por aqui Pegou Portinha Pegou Em cima Mas vai abrindo do céu O Lucas leva dois Biwills consegue a eliminação Vem por aqui A justiça O Léo pra B Por aqui O primeiro Com a passagem ali no escuro Totalmente bloqueada a visão BSM Vem o Shake Vai trabalhar na pokebola Tem diária de novo Abriu Por aqui O KNG Manda Manda Essa abençoada Na cabeça do Shake O Cooper Vem pra cima Já abriu Tem visão Domínio Biwills leva o KNG Na sequência O BSM Vem abrindo a porta Fecha a passagem Lucas Vai rolar o plant Pode ser round Por aqui do plano 4 contra 4 Por aqui Vai tentar trabalhar O retake Olha o Henrique Lá no meio Visualizou Visualizou o segundo Pode mirar no terceiro São 3 contra ele Filler O Henrique leva o primeiro Biwills Pra finalizar o Henrique Léo Avançando pelo meio Tem que limpar esse CT Só tem o Cooper na varanda O Sinek Guardando esse B Tá no cantinho Molotovou Passou por aqui o Léo Já mandou a pecada Pra cima do Sinek Olha o Shake Na eliminação O Léo Por ali por cima Leva 3 O Léo Que jogado Que jogado Que jogado incrível KNG por baixo Só sobrando um Por aqui Elbiwills E a pedrada Por ali Leva o tampo Do KNG O que você vai fazer Querido Vai guardar Vai guardar Essa Alpe O Lucas Tava ali Passou muito bem Olha o Lucas Ralfou Já viu Sabe que tá cravado Na base TR por enquanto Olha o Cooper Já toma essa Fica esperto Já tinha endereço e nome KNG levando o Cooper Bill Wills Alfado também Muito bom pra gente Vamos lá Tem que garantir esse eco Olha o Lucas Olha só No varadaço Quase conseguiu Bill Wills Na abertura O Lucas Levou o primeiro Vai engatando Por aqui o segundo Leva o Sinek Na sequência 4 contra 4 contra 1 Sinek ali Pelo amor de Deus Achei que o Zula Ainda levou um Conseguiu pegar uma K Mas se ele conseguir guardar Ainda é bom pra ele Vambora Até a hora Porque ele já vai morrer cedo Olha o KNG Leva o Cooper Incendiário Trabalhado Veio o Léo Na invasão Bill Wills Com menos um Vai ter que defender Por aqui a Triumph Bill Wills Já foi eliminado Leva o tampo dele Mota Também cai pro VSM Trocação franca Trancação honesta Por aqui o VSM Leva o segundo Abertura no coração O Shake Vai derrubando o VSM 4x1 né Caiu muito rápido A gente encontrou Uma brecha Na defesa deles Depois que pegou o primeiro Já tava sozinho No bomb site O player da Triumph Não tinha como fazer O Bill Wills Um milagre E operar Todos os ângulos Iam ter pessoas Tentaram ainda Comer a smoke Da CT Mas o VSM Tava pronto pra isso Pegou um kill importante Garantimos o round Shake Zula Ainda vai guardar Essa AWP Mas é só isso Pois é Vai tirar dele Lucas Vai tirar Vai tirar Abriu Já viu Já viu Que tá CT Prepara Lucas Olha o Cooper Já vem sendo aqui Capturado o Lucão Boa Meu Deus do céu Cantou ali pra cima do Cooper Conseguiu eliminação O Lucas trabalha e segura Essa ligação aqui Para o fundo Perfeito Pegamos dois kills Aonde cedo Morte Cedo É tudo 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 Que o plano precisa Exatamente Um minuto e vinte Para eles trabalharem Bora Lucas Olha o Henrique Essa é a famosa 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 dupla Essa dupla de dois Ainda é pouca coisa Gêmeos Super gêmeos Ativar Exatamente Um balde de água Clássico Olha o Sheik Tá com medo Tô sentindo tremer na base Henrique vem segurando Be wheels A gente vai encendendo A varanda No entanto E tudo bem Se eles passarem varanda Direto e tentarem o plant A gente faz um 5x3 O importante é pegar a informação Agora Meu Deus Timing Vamos ver o Sheik É bem pra cima do KNG Foi eliminado 4x3 agora Mas pelo menos Já sabe que tá Todo mundo varanda Exato Agora joga com calma Espera pra dar o retake Olha o Lucas Vai plantar o Sheik Vem pro retake A Equipe Do plano Olha o VSM Leo agora Trabalhando aqui Pela passagem CT Lucas lá do fundo Meu Deus O tempo tá comendo A gente tem que ir agora Exatamente VSM Vem abrindo Tá sem tempo Trabalhando Sheik Zulu abriu Consigo a animação do Leo Sinek leva o VSM Lucas acaba caindo também Mas não leva o Sinek E o Henrique agora Vai ter que guardar Saka Realmente Teve que guardar Aquela smokezinha ali Onde faz o boost Pra varanda É realmente muito boa Pra fazer Pra segurar o bomb É absurdo Eles fazendo Tendo domínio Olha o Leo segurando Recebendo a invasão Leo Tá cego por enquanto Abertura Todo mundo por ali Vai levando o primeiro No Novo e o segundo O morte no chão VSM vai limpando o resto Cooper vai sendo eliminado VSM Henrique Bangou Tentou ali Tentou o tiro Não conseguiu Agora sim Abriu De costas Pegou na costela Mais um Vai em cima do Henrique No outro Na sequência O homem Devastador Vem o Sheik Levando o Leo É round do plano Meu filho Não dá Não dá Ele já pode guardar mesmo Pode rezar aí Que round absurdo Henrique Pegou Conseguiu sair né Vivo daquela Tentativa Do primeiro pick ali Recuou pro carro Pegou 3 kills absurdos Muito rápido O terceiro Não deu nem pra ver Muito bonito É ver Round do plano 13 E a do O Cooper vem avançando Parece que querem sear De todo jeito Vem pela varanda Carandinha segura Vessem na trocação Já manda pro call Do capeta Vai pra lá Mote De lado O Lucas Leva o primeiro Banco Tampo no segundo B-Wills Pra vingança É o único B-Wills Levou o primeiro KNG Vai levando B-Wills Pra vingança Vamos vendo Passou um Na varanda O Hen Leva o Mote Na sequência O Hen Leva o segundo Chequizula no chão Sainik Pra vingança 3 a 2 Vem o Léo pelo meio Invasão pelo bombear O Lucas Já viu a cabecinha Lá de longe Sainik na trocação Levando a pior Por enquanto Abrindo Cadê Lucas Vem pra ele Lucas Mostra a vingança Sainik na eliminação Léo De longe Só sobra o Cooper Agora Lá do fundo Quase O Cooper Abriu Por aqui O Léo Pra finalizar Trabalha a pokebola Cooper tomou na cabeça Por enquanto Olha o Sainik KNG Leva o primeiro Leva o primeiro KNG Cooper Já tá no chão Sente a pressão brasileira Olha o Léo Lá do outro lado No meio Já vem sentindo A bala Por aqui A triumph Vai perdendo O segundo mapa KNG Na abertura Por aqui Trocação Puxou a Alpe Tem três na sua frente Bicho Olha o Lucas Abriu Cantou pra cima O Sainik Vai finalizar o round E cadê o Sainik Por aqui Abre por cima Finaliza o Léo O plano é Fatal 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 Conseguimos Foi com emoção Mas a gente conseguiu O segundo round Agora vai Agora vai Vambora O Bills Leva dois Por ali KNG Já foi eliminado O plano Primeiro round Levando a pior Vem Lucas Vem Henrique Vamos pra essa trenzinha Vai Bora Tentar fazer um clutch Os irmãos Eles são muito fortes Geralmente nos clutches Momento pra gente 2x4 Temos um tempinho Ainda pra jogar Também Então temos um minuto Pra explorar as opções Ver se alguém Entrega algum killzinho Por enquanto A gente não faz barulho Vamos vendo Lucas na tela Hein Aliás Agradecer a todo mundo Que tá dando feedback Da transmissão Seja no Twitter Seja aqui no chat Muito obrigado a todos Vamos juntos Melhorando sempre Pra vocês Com certeza Muito, muito obrigado Sempre cuidando aqui Olha o Lucas Vai dar de frente Com o Sheik Já viu o Cano Já viu o Cano Abriu de braço Mortim Leva o Lucas Reabrindo por aqui Essa glock cantor Esmerilha ali O Cano do Bills Por baixo Mais um Na trocação Leva a pior Mortim Olha o Leo Avançando na smoke Cooper Boa Cooper de um lado Do Leo Vai levando mais um KNG leva o outro Perfeito Exatamente Reiko Perfeita atuação Pode ser o primeiro round Henrique vai levando o Sheik Leva o segundo Sinique Tá no chão Tome esse presente Na testa Sinique É isso Só sobrou o Bills Pra guardar Essa Aug E a economia deles Tá muito ruim A gente ganha esse round Quebra eles E por enquanto Mantendo todo mundo vivo Que coisa mais linda A gente achou um time Muito bom Pra entrar na B Perfeita entrada Deu aquela erradinha No primeiro Parece que vai dar ali De frente com O Rein Escapou Ok Ou não Ali não tinha como trocar Com o B Wills Henrique acabou Acabou caindo mais KNG No cínic De costa Abriu por aqui Boa Henrique Leva o segundo Agora na sequência Volta dois Na mochila Dois no bolso Henrique Vem devastando a partida Por baixo Cooper Não viu ali atrás Henrique Mais um É um triplo Bate pra ele Morte Do outro lado Vai da gente Com Henrique Novamente É o caos O mensageiro Da insanidade Henrique Henrique Abriu Pra cima dele Levou em cima Da smoke Henrique É um deus Que isso Nem de costas Não consegue matar Esse jovem Não tem como Tá complicado o negócio Bota o Henrique O bicho Tá fiado Ali o que Ele já buscou Nossa senhora O Henrique Também Meu deus Tava bem miado Já né Foi um varado Ali com 6% De vida Não tinha como Realmente Não importa Que a gente tenha Esse quadro no chão A gente tem Armamento muito bom Duas a casa E round nosso ainda Exatamente Tá tudo certo A gente tem bastante grana Por enquanto O Sheikzola Ainda não conseguiu Nem pegar Essa capa Pra levar Você vai conseguir Não Não Nem isso Não Não vai não Bebê Um round 6x3 Pra equipe do plano Vamos acompanhando O KNG na tela Olha só Avistou o Sheik Manda pra cima dele Na costela Dessa costela Não nasce a Eva Olha o Sinek VSM Virou Bebwills De trás Tá de trás Pra dois Meu filho Vira alguém Pelo amor de Deus Vira alguém Pro Bebwills De costinha Na poluição Que Napoleão Perdeu a garra Bebwills Leva dois KNG Vem pro Clutch Agora Abriu Olha o Sheikz Já tem eliminação Bebwills Leva o VSM Na sequência O Sheikz Cai pro Léo Dentro da Smoke Vem o Bebwills Em cima do vagão Léo vai levando o Sinek Na sequência Bebwills tomando Conta do jogo Aqui embaixo Segurando muito bem O Bomb Três Contra Três Contra dois Obrigado Henrique Olha o Mottem Agora a passagem Mandou a essência diária Trocação Volta o KNG Já viu por aqui o Cooper Do outro lado Cai pro Lucas Olha o Mottem Round 16 Já começando Um minuto e meio De muita trocação Já cai por aqui o VSM Cai o Sinek também Lucas KNG Mandou pra cima Duas eliminações O Léo Leva o Mottem Agora é difícil hein Vem pra cima Vem pra cima Pressão brasileira Amorado o Sheik Leva o KNG Esse Lucas tá bem miado Joga com calma Valorizar agora Como diz o Apoca Valoriza Meu Deus Tamo vendo O Cooper Levou o Lucas Ação perigosa Cooper na trocação O Léo O Léo vai levando Crânio no chão Só caiu o presunto Fedendo Por enquanto O Sheik tá no chão Também Mais um round Vamos se mora Com o plano Bora Começando Vamos ainda mesmo Bora lá Sheik Já manda o KNG Convitado Por baixo o Lucas Já foi sentar No colo do capeta Mais um Mottem Leva na sequência O VSM Já vai castigando Só sobra o Cooper Opa Opa VSM Olha o Sheik Sinek Lucas levou o primeiro Bill Wilson já tá no chão Ali o VSM Abriu Botou pra cantar Em cima dele O Sheik já tá eliminado VSM Caiu O Cooper Veio o Henrique No Mottem Cooper por aqui Situação complicada Três contra dois Agora vem na vantagem o plano Cooper Abrindo de Alpe Tentou encaixar a cabeça do Henrique Tá cravado Os dois Sinek abriu Cooper Ali de cima Que isso Surpresa amor Tá no chão Cooper Henrique Pra fatalizar ele Só sobra o Sinek Só sobra o Sinek Não sobra mais Mandou a incendiária P-Wills VSM por aqui por baixo B-Wills retorna a fundo Retorna Por enquanto Não consigo nada Olha o Lucas Caiu pra morte Sobrou só o presunto Fedendo Caiu direto Embaixo de novo O Sheik Zula Lucas Mas foi ralfado Muito miado B-Wills VSM Justiçando Bebê A justiça Vem de cima amor E aí Sinek Vai fazer o que? Vai rezar Vai fazer o que? Bambiou por aqui Beleza Não pergunto de novo Eu não vou perguntar mais Só joga então Vai Só joga então VSM Vem abrir lá de cima No vagão Continuou pra cima Vem Sinek Pra mais uma eliminação E a vingança É isso É pau É pedra É plano Por aqui Tem ali do ladinho Do Léo Tem do ladinho No meio da Smoke Pode dar uma malotada boa Faz o barulho Acaba Smoke Por aqui já foi eliminado Um, dois Descontas O Léo Vem pra finalizar Lucas Lava na Smoke Morte Últimos minutos Por aqui Lucas Pra cima deles Pra cima deles 50 segundos Até a vitória Só segurar Que já ganhou Isso aqui Vamos por aqui Com o plano Prepara Prepara Reiko Olha o rei Segura muito bem Só um milagre Só um coelho Da cartola Pra salvar Triumph Henrique Tá cravado Vai botar a cara E vai cair Henrique Sinek Tá no chão O último Tá no chão Isso O plano é Fatal Fatal O que é isso